Baran se apressa para tentar acordá-lo. Pede para abrir os olhos. Em seguida, Diham e Firat chegam correndo. Kudret também aparece enquanto Diham chama a ambulância. Pergunta o que aconteceu. Dilan fala que foi Daria. Firat chama o primo para irem atrás dela. Baran pede que o amigo não desista e abre os olhos. A criminosa está correndo no meio do jardim igual a um fantasma. Onde toca fica uma marca de sangue. Ela lembra como atingiu o advogado. Firat grita. Ela corre e eles correm atrás dela. Hanifé sai enquanto Dihbrié ainda está em frente à porta do quarto. Fala que já terminou o álbum, mas a parte de Dilan está em branco, porque não encontrou as fotos dela bebê. A sogra inventa que não lembra onde deixou, mas vai procurar no dia seguinte. Kerem foi atingido no coração e levado para o hospital em estado grave. Baran começa a chorar. Sua esposa o consola dizendo que o amigo vai ficar bem. Azad pergunta por que Daria fez tal coisa. Fala que abriu a casa para ela e a sentou em sua mesa. E essa é a recompensa que ganha. Okan, o amigo policial, liga e diz que estão à procura da criminosa. Baran fala para encontrá-la ainda que esteja a sete metros debaixo da terra. Dihbrié não consegue dormir pensando nos últimos acontecimentos. Lembra da forma hostil que Hanifé tratou Dilan quando Baran quis levá-la. E diz um Ruth perguntando se a garota não era filha dela também. Baran doa sangue para Kerem. Diz que a culpa é dele, por ter pedido para o amigo não deixar Daria escapar. Sua esposa fala que não é culpa dele, porque não imaginava que algo assim pudesse acontecer. Com lágrimas nos olhos, ele expressa que deveria ter adivinhado. Dilan afirma que Kerem é uma pessoa forte e valente. Baran concorda, mas diz, não dessa vez. A garota discorda. Pirate e Dihbrié perguntam por que Daria fez isso com Kerem. Kudret conta o motivo. Pirate caminha indignado e dá de cara com Baran, que o segura e o acusa de ter colocado a mulher no meio deles. O primo se defende dizendo que se soubesse que isso aconteceria, não teria feito isso. Baran declara, você sabia, do mesmo jeito que eu sabia. Não vou te perdoar por ter se envolvido com ela por dinheiro, só para ter mais ações na empresa. Dilan chega e os repreende. Diz que estão em um hospital. Em vez de brigar, devem orar por Kerem. Quando o Pirate sai, ela fala que o marido tem razão, mas não é hora nem lugar para brigar. O rapaz chega à mansão, conta para a avó e para o pai o motivo do ataque. Azade se culpa por ter levado Daria para a mansão no início. O jovem olha para o pai e fala, É pai, tomei a decisão certa de não prosseguir com o casamento, não é? A Sam entende a indireta. Se levanta e pergunta se está pedindo conta da ele. Diz que se soubesse que a mulher era uma assassina, não apoiaria o casamento. Gul ouviu a conversa e foi falar com o Pirate. Pede que não fique assim, porque Kerem pode se recuperar. Ele pergunta, e se não se recuperar? Olha o que eu fiz. A garota afirma que se Daria não tivesse entrado novamente na mansão por causa dele, encontraria outra forma. Ele expressa que está com raiva do pai, da avó e de si mesmo, porque tudo aconteceu graças a eles. Gul tenta amenizar dizendo, Às vezes, os problemas nos encontram. Não importa o que façamos, não conseguimos escapar. Quando ela caminha em direção à porta, ele comenta, Estou tão feliz por ter você. Você é tão boa. Gul escutou. O médico aparece para avisar que fizeram o possível e Kerem foi levado para a UTI. Agora estão esperando que acorde. Sugere que descansem em casa. Kudret afirma que o médico tem razão. Devem ir para casa. Paran fala para irem, porque ele vai ficar. Aponta para a UTI e diz, Enquanto meu irmão estiver lutando pela vida lá dentro, não o deixarei. No entanto, Dylan argumenta que Kudret tem razão. Devem ir para casa. Porque Kerem não quer vê-lo assim quando acordar. O marido concorda. Sabirá diz para Ravim que venderá as empresas e o hospital. E irá para o exterior. Pois se ficar, Baran não deixará passar o assunto de Dylan. Ravim comenta que Jevahri não vai gostar disso. Saly aparece na mansão. Kader e Gu se perguntam o que está fazendo lá naquele horário. Quando Gu vai falar com ele, ele diz que mandou uma mensagem. Mas ela fala que não viu. Ele foi lá porque está muito empolgado com o casamento. E quer acelerar as coisas. A jovem afirma que estão cheios de problemas. Manda ele ir embora. Kader viu o jeito que a filha tratou o noivo. Fala que isso foi pior que bater nele. Gu diz que não é hora para visitá-la. Além do mais, é o local de trabalho dela. Pergunta se deve ensinar regras de etiqueta. Ainda tem a questão do que aconteceu com Kerem. Kader pergunta. Como o rapaz poderia saber? Deve haver amor e respeito entre vocês. Ele é o homem com quem você vai se casar. O casal entra no quarto. Baran está desolado. Dylan fala para não guardar o que está sentindo. Deve gritar, chorar, falar. Ele questiona. Devo gritar? Irmão, não me deixe? Devo orar a Deus? Não sei o que fazer. Sua esposa aconselha a fazer tudo isso. O motiva a orar e a se fortalecer. Ele agradece por tudo. Derya ainda não foi capturada. Se escondeu em uma casa. Liga para o pai, mas o telefone dele está desligado. Baran lembra do dia em que o amigo disse que o conhecia bem. E que Dylan trouxe felicidade. Fala que Kerem sempre esteve certo. Sempre pensava nele. A garota declara que os via como uma dupla inseparável. Ele concorda, mas diz que seus problemas sempre eram mais. Pergunta se não sobrecarregou o amigo. Dylan comenta que além de amigo, Kerem é um ótimo advogado. Ficava feliz quando solucionava um caso. Em seguida, a jovem convida o marido para tomar um pouco de ar lá fora. Derya liga para esse tal de Jevahir. Parece não ter muita intimidade com ele. Pois fala de forma apreensiva. Conta que precisa ir para o exterior com urgência. Ele diz que soube o que ela fez. É para ficar onde está, porque vai cuidar disso. A garota pergunta como começou a trabalhar com Kerem. Nosso protagonista conta que Kerem arrumou um cliente maluco da máfia. Sem saber do que se tratava. Quando soube, recusou o trabalho. Mas o cliente não quis liberá-lo. Então ligou para Baran pedindo ajuda. Baran foi até lá. Eles bateram e apanharam. No fim, o contratou para cuidar dos assuntos da empresa. Para que não arrumasse mais clientes malucos. Ele liga para o hospital para saber como o amigo está. A enfermeira fala que está estável. E se houver algum progresso, avisará. Dilan fala que ele não vai acordar imediatamente. E isso é normal. Acrescenta que esperaram por Baran por um longo tempo. Quando esteve internado. No dia seguinte, vão para o hospital. Porém, Kerem não teve nenhuma mudança. Ele liga para Okan para saber de Dariah. Nada ainda. Então comenta. Desde o início, foi um grande erro recebê-la na mansão. Eu nunca vou me perdoar. A esposa afirma que ele não poderia saber o que Dariah faria. Além do mais, ela poderia ter aprendido com seus erros. Diz a garota. Porém, o marido expressa. Não acreditei, nem por um momento, que Dariah tivesse mudado e melhorado. Era óbvio que o envolvimento com Firat era mentira. Baran compra algo para Dilan comer. Ela insiste que ele coma também. Ele conta que Kerem o conhecia melhor do que ele mesmo. Lembra deles correndo e do amigo perguntando. Quem você acha que vai se apaixonar primeiro? Baran disse que Kerem, com certeza. No entanto, Kerem falou que não achava isso. Porque Baran se renderia a quem o enfrentasse. Olha para Dilan e confessa. Kerem tinha razão. Jevrié está determinada a descobrir a verdade. Mexe escondida em um baú antigo de Ranifé. Onde estão guardadas as coisas de quando os filhos da sogra eram bebês. No processo, fala que está exagerando com essa desconfiança de adoção. Mas encontra um envelope. Okan liga para Baran. Conta que a localização do telefone de Dariah foi detectada. Baran afirma que finalmente ela será pega. Dilan diz que a criminosa vai ter o que merece. At un lado de Dianna do telefone de Dariah foi para sempre. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.